Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre seis dicas, seis dúvidas mais comuns sobre banhos nos animais, né? Eu tenho aqui algumas perguntinhas e eu vou responder pra vocês. A primeira pergunta é se eu posso lavar o cachorro com sabão de coco. Bom, o sabão de coco, ele tem o pH mais ou menos em torno de 10. Quer dizer, é um pH bastante alcalino, né? Do sabão de coco. E os nossos cães, os nossos animais, eles têm o pH da pele girando em torno de 6,5 a 7,5. Então, se você passar um sabão de coco, você tá usando um produto com pH muito alcalino, o que não vai ser bom nem pra pele, nem pro pelo do animal. Tá? Então, a gente não recomenda que você utilize aquele sabão de coco em barra, feito pra lavar roupa, no pelo do seu animal. Tá bom? Uma outra dúvida é se eu posso lavar o cachorro com detergente. Me fizeram essa pergunta, achei bastante curiosa. E embora o detergente, ele não tenha um pH tão alcalino, ele gira aí em torno de uns 7,5, por aí, né? Então, tá próximo ao pH da pele do animal, ele tem substâncias que são próprias pra retirar gordura, né? Então, por isso que você, na hora que lava a louça, você consegue retirar muito bem aquela gordura daquela frigideira cheia de óleo, por exemplo, né? Então, quando você passa um detergente na pele do animal, você vai retirar a gordura da pele do animal em excesso, que não é benéfico, né? Se a gente fica passando um produto que retira demais a gordura da pele do animal, você, além de ressecar, você não vai fazer bem, você vai tirar muito da proteção também dessa pele. Tá? Então, detergente também não deve ser utilizado no animal. Tá? Existem algumas coisas de tipo, ah, detergente vai matar a pulga e tal. Não, tem produtos próprios pra matar a pulga que não vão fazer essa retirada tão brusca aí da oleosidade da pele do animal, tá? Vamos ver a próxima pergunta aqui, peraí. Shampoo neutro humano também pode ser usado no animal? O shampoo neutro humano, ele cai pro outro lado. A pele de nós, seres humanos, ela tem o pH em torno de 5,5, mais ou menos, tá? É um pH mais ácido. E quando a gente fala que o shampoo é neutro, a gente tá falando que ele é neutro pra nós, seres humanos, né? Isso não é neutro pra um cão, por exemplo, que tem uma pele com outro pH. Então, aquilo que é neutro pra nós, não é neutro pra eles. Então, também não é indicado que você utilize shampoo, mesmo que neutro, na pele, no animal. Tá? Então, a gente não recomenda o shampoo mesmo neutro em animais. Tá bom? Aí tem uma outra pergunta. Quanto mais eu lavo o animal, mais limpo ele fica? Isso é um pouco contraditório, né? Porque a gente acha que quanto mais a gente dá banho, mais limpinho ele vai ficar. E, na verdade, cai naquilo que eu falei do detergente. Quanto mais você lava o animal, mais você tira a proteção da pele dele. Quanto mais você tira a proteção da pele dele, mais a pele vai ficando oleosa. Ele vai tendo um efeito rebote, né? Então, você começa a piorar, às vezes, uma oleosidade, que você tá incomodado, por exemplo, do seu animal. E aí, de tanto, tanto lavar, tanto lavar, o corpo dele começa a produzir mais óleo. Então, a gente não recomenda que vocês lavem demais o animal. Outra dúvida. A escovação diária do pelo, ela é boa pro animal? Sim, ela é muito boa, a escovação diária. Por vários motivos, né? Porque você vai tirar ali células e pelos que estão caídos, né? Que podem embolar, principalmente se o animal tem o pelo muito longo, né? Então, você pode sempre estar tirando aquele pelo em excesso, retirando mesmo as células mortas, estimulando os folículos com a escovação. Então, com relação aos felinos, a escovação diária é importantíssima, porque eles se lambem e acabam engolindo os pelos, o que pode formar a bola de pelo, né? Então, o ideal é realmente que você faça essa escovação dos pelos diariamente, principalmente se o animal tem o pelo aí semilongo ou longo, tá? E por fim, a última pergunta, bastante frequente também, é se eu posso deixar secar o cão, né? O animalzinho secar sozinho, de repente no sol ou alguma coisa assim, após o banho. O ideal é que você, se você tá fazendo o banho dentro da sua casa, que você seque o pelo do animal com o secador. Tomar cuidado com a temperatura do secador, né? Pra não queimar a pele do animal, mas é importante que o pelo do animal fique bem seco, né? Principalmente esses animais que têm uma pelagem muito densa, né? Se você não seca bem, ele acaba ficando com o pelo úmido e acaba favorecendo o aparecimento de fungos, de problemas de pele mesmo do animal. Então, se você, mesmo um animalzinho de pelinho curto, se você tiver dado o banho em casa, sempre tenta secar o máximo possível o pelo dele em casa, tomando sempre esse cuidado com a temperatura do secador, tá bom? Bom, é isso. Essas são as seis dúvidas mais frequentes, pelo menos pra mim ali, que me fazem bastante essas perguntas com relação aos banhos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de me seguir aqui no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!